. 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 No Redmi Note 8, tô com 5 meses No Redmi Note 8, então Espero que vocês gostem do vídeo, mano, é aquela gameplayzinha Sendo, ó, mina agachante, tá ligado? Aquele espectro, ó, ó Essa linda, rapaziada Eu tô jogando aqui naquele gráfico lá Do água, no ultra, alto FPS E é isso Não tô jogando no sombra, porque Eu não sei também porque que eu não tô jogando no sombra, né Mas é porque eu não quero mesmo, rapaziada Então isso, tamo junto Mano, eu não vejo muita diferença não, entre O gráfico brilho E o normal Ah, o brilho fica mais com brilho, né, mano Rapaziada, já quero deixar claro Aqui, mano, que na minha opinião, assim É, tipo, trava, tá ligado? Trava sim, mano, dá lag sim É, esquenta bastante Mas não tem pra que jogar com tudo no ultra, não, mano Eu não acho necessidade Tem cara aqui na frente, toma aquele trilhares Toma Tá, cara, tampos são usadas Sem sapelona, Ave Marions Muito bom, esse lookinho, essa lenda Melhor do mundo Olha Mila, lembrando que nós vamos testar em três gráficos Ave Maria Levou só na cara de mira aberta Traqui, traqui, apelão Tá ligado É louco, família Muito lindo, mano Vocês viram o vermelho, mano Um, dois, três Calamba E, mano, foi tipo Track, track, mano Foi Back, track, mano Tá ligado? Rapaziada, lembrando, mano Que a gente vamos testar É, três gráficos Ultra, padrão e suave Então aqui eu tô no ultra Depois eu vou testar o padrão Depois eu vou testar o suave Pode pá E, mano, agora eu vou atrás do maluco Que tava aqui na esquerda Vamos puxar aqui pela direita Flanqueando ele Pegando aquele negativo, mano Pra ver se nós encontramos Um elemento Deu umas balinhas na cara dele Tá ligado? Muito narrador, essa lenda Ó, meu amigo já tomou bala aqui da esquerda Então eu vou tentar matar ele Tenta dar o track, track nele de novo Ih, rapaz Só peitola Quer dizer que aquele outro lá, né Foi cagada Se eu não conseguir dar nesse O outro foi cagado Muito ruim Mas de boa, né Bora puxando aqui à direita, né Tenta pegar A visão do mal elemento aqui Dá três tropas Tapa nele Ó o Tapanoco Opa Nossa Que mó baile, mano Tô muito mó baile Ruim Ó, a GZ8 Matou, matou Tapa Até um dos chatão por aqui, mano Me enchendo o saco, tá ligado, mano Já não tô mais suportando Esse maluco daqui, mano Acho que ele é o verme, tá ligado Então eu vou puxando aqui pela direita Tenta pegar a visão Ó, nossa Tá negativo Meio capa Eu não tenho kit Ó Tomou quatro capas Caiu esse Ave Maria Ó o bichão de doze novo Ave Maria Peito Nossa, rapaz Meu amigo ia conseguir matar Se ele não tivesse esse reset, mano Tururu Mas então bora pro próximo, troca Alô Rapaziada Tamo aqui agora Jogando no purgatório, mano Aquele speak mesmo Abriu o pulou Porque nós é insano Naquele jeito E troca Tamo jogando aqui Num padrão, tá ligado O gráfico padrão Pra vocês verem como que é Troca Espero que vocês já tenham gostado aí do vídeo, mano Agradecer a todos Que já deixaram o like Então é isso Bora lá, mano Rapaziada Já fiz um aquilo aqui, mano Um aquilo feio Pra miséria, mano Ô bicho feio da miséria Então já vou pegar aqui a direitinha Procurar mais emoções Tretinhas básicas Trilhares na cabeça No canto Rapaziada Vamos em questão de opiniões agora, mano A minha opinião Jogar no padrão Tá 10 mil vezes melhor Do que jogar no ultra, tá ligado Ainda mais agora Que tem alto FPS No padrão do suave Então Eu prefiro mais jogar no padrão Só pra não ficar aquele gráfico Mais tchê, tá ligado Mais Rebaixado Vamos se dizer assim Então prefiro jogar no padrão Com outro FPS Do que jogar no suave E alguma coisa do tipo Nem no ultra Opa Três capas Pegou um peito Mas foi três capas Luquinhas Muito bom Calma Tomei bala Alequinha Socorro Opa Kit médico Dá aquela riladinha Agora, família Pega esse outro malandro Aqui, ó Tá ligado Rapaziada Olha ali, ó Tá só gajadinho Tá de duas vezes Eu não vou nem avançar nele, mano Se eu Tomar capinha já Se eu avançar nele Eu tô lascado, pivete Então eu vou nem avançar Esse maluco Que duas vectas Eu vou só enganar ele aqui, ó Tá ligado Pegadinha do malandro Ave Maria Tu me encosta O maluco já tá com Esse é Rinaldo Tentando pegar minha cabelcinha Então eu vou deitar aqui Naqueles pique Toda essa linda Ih, tá ruxando na linda Ruxando no login Quem, mano? Pô, calma aí, mano Tá muito calmo Bobadinho, né, mano? Tenta pegar a cabeça Daquele outro ali, ó Tá ligado? Não dá, mano Não dá Agora eu vou lutear Esse maluco Eu vou ruxar nele Não tô nem Quer dizer Ruxar nele não, mano Se eu ruxar nele Eu tô lascado, né Então Tentar pegar a cabeça dele Ó o maluco Meu Deus Toma Vem, levanta É, levanta Levanta aí, besta Certinho, rapaziada Já pegamos mais uma kill aí Cês tão vendo aí, né? O desempenho do Regime Night 8 Num padrão, mano Pra mim tá meca, tá ligado? Dá pra te jogar tranquilo Campeonato X1, mano Eu não vejo muita diferença De outra em num padrão, não Tá ligado? Eu não sei Quando colocar sombra Mas não vejo Nossa senhora, mano Tá com grana Esse cara daqui Já dá pra perceber, rapaziada Na face dele Que ele tá muito afobado Já vejo o balcão Tomou um capinha De lugar a chante Calma Então CR7, mano Muito medroso Nem veio pro fight Mano, às vezes Até quando eu tô amunhado Eu vou pro fight, tá ligado? Porque o pai é muito ruxador, rapaziada É uma coisa muito incrível A pessoa ruxar e dar na cara, tá ligado? Você fala Nossa, mano Eu sou muito bom, mano Tipo Calma Opa Ave Maria Eu ia jogar gelo Depois eu vi que não tinha, né? Então eu preferi continuar matando o cara Uai Senão eu ia morrer, mano Qual foi, mano? Rapaziada É Eu acho que eu já mostrei pra vocês aqui O desempenho do Redmi Note 8 Num purgatório E agora eu vou mostrar pra vocês Nos... Quer dizer Num purgatório Ô, mexinho Tu tá bem, mano? Eu acho que eu tô bem não Família Tá bem não, mano Rapaziada Interrompendo o vídeo aqui Só pra eu pedir pra vocês Algumas coisas Por exemplo Me seguir lá no Insta, mano Pra nós pegar 4k de seguidores, rapaziada Tá pertinho Então, mano É só vocês seguirem no Insta Vou deixar no comentário fixado E também, tropa Vocês me ajudarem A escolher o nome Pro meu canal secundário Tá ligado? Vocês podem colocar Qualquer nome aí, mano Mas eu vou dar As duas opções aqui Pra vocês Que vocês podem escolher Se vocês não gostarem De nenhuma das opções Vocês escolhem um nome, beleza? Então, tropa Eu tô... Tipo, pensando muito Em colocar iluminado Porque iluminado Significa Lucas Que Lucas significa iluminado Entendeu? Ou então L7FF, tropa Então é isso Visão família Já tamo aqui no... No suave, né? Então vou deixar mais umas Clipadinhas meio que... Rápida até ligada Pra não ficar muito enjoativo Porque o pai não é enjoado Eu sou só enjoado Nas roupas que uso, mano Enjoou demais Na verdade eu sou enjoado E muitas coisas, né? Mas não vou chegar Ao ponto aqui, né? Porque eu já tô falando demais Rapaziada Pega a visão Como o S7 apelou, mano Mano, sério Deu até dor no coração, mano Mas eu tive que fazer isso Agora estamos aqui No purgatório, tá ligado? No pulo do gato Sei lá, mano Tipo, eu tava lá Matei o cara Eu disse Mano, por que não viajar Pro purgatório Na mesma hora Que eu matei o maluco? Tipo, chegar dando Voadora em quem estiver aqui, tá ligado? Aí eu já cheguei No purgatório aqui, rapaziada Eu encontrei isso daqui Dei na cara E caiu muita gente Que se entrar, ó Tem outro maluco ali Espera só Olha, para a minha Na verdade, bugar um pixel aqui, ó Não apareceu Isso Para pra tirar a besta É isso, é isso Então, rapaziada O vídeo tá ficando por aqui, mano Espero que vocês tenham gostado Cinco meses no Redmi Note 8 Eu ainda recomendo, rapaziada Trago um pouquinho Só que tudo no Ultra Mas eu ainda recomendo Então é isso